VVC gang, se eu destravar girando o boneco, diz o dever Jamais visualizado, o que? Tô blindado de visão e fé, florela quer ouvir Conectada ao divino, eu te vi sorrir Subi, voar, e o grande do sul, velho que eu tô aqui É os guris Alô, HV, vou fazer chover, ferver na batida Ela quer dançar no colo do trem, deu câmera no dedo de tanto codar Falta de cê, girando o bandana, ela não me tem Tirar minha camisa e manda sentar na cadeira Rebolando na minha cara, é segunda-feira Não, não, tô competindo, original e autêntico no que eu digo A fila tá cheia de recalcado, querendo inveja Sigo na sombra, ouvindo o BK, vitorioso e não vice-equiverso Milionário sem destrava, peça Esmeralda na minha voz, cometa Ao exomir um novo planeta Filha esse trabalho, chuva de hit Easy work for two, you love me Olha pra trás, sorri Segurando teu cabelo, eu sobrevivi Saí da escola, não ensino médio Porque eu só pensava em ficar rico Por cima de mim, ela é remédio Comemorando, eu não vejo o técnico EVZ gang, se eu destravar, girando o boneto Diz o dever, jamais visualizado Tô blindado de visão e fé A amarela quer ouvir, conectada ao divino Eu te vi subir, Rio Grande do Sul Ver que eu tô aqui, é os guris Deus que é caneta, eu faço chover Jamais visualizado Preto e gaúcho igual Ronaldinho Ela nunca vai me ver sozinho Eu sou Michael Jackson Andando na lua, meu dedo brilhando Eu nadando, os golfinhos Plant o opcional, colheito obrigatório Um só caminho pra escrever essa história HV no beat, o Nidunite Jamais visualizado Se eu faço convite, ela não questiona Onde me fã não decepciona DJ Zebra no show é estouro Eu e ela, tio Pac e Madonna 200 carinhos por dia, eu sou touro Te dou carona direto pro toro Inimaginável, inexplicável, por cima de mim Merece um Grammy, beat no tapa Eu só falo Tommy, Nike no pé Camisa da toa Deus que é caneta, eu me sinto chuva Troca do homem, a barra estrutura Rimando bem louco, eu tô quase rouco Chuva de hit, eu solto nas buras TVZ Gang, se eu destravar Girando o boneto, de sua TV Jamais visualizado Tô blindado de visão e fé A amarela quer ouvir, conectada ao divino Eu te vi subir, Rio Grande do Sul Ver que eu tô aqui E esse é os guri